Olá gente, o conteúdo de hoje é falando sobre o que significa uma IAPTB Então, no vídeo anterior, aonde a IA falou sobre o segredo da IAODU Eu deixei lá no finalzinho do vídeo, que eu estaria fazendo outro vídeo Pra falar um pouco a respeito do que significa IAPTB Certo? Sou a IA Nifai Fariké do Templo de Mocinho Pelebu Ibon Se esse assunto te interessa, peço que clique no vídeo, deixe seu joinha E compartilhe muito e se inscreva no canal, tá bom? Então, o que é que acontece? A IAPTB é apenas aquela mulher que casou com um sacerdote, com um babalaú O pai do segredo, o pai do mistério é o babalaú e não a IAPTB Então, tem muitas mulheres casando com babalaú E se achando que tem grandes títulos de conhecimento Mas não é dessa forma Uma IAPTB, ela é apenas a esposa do babalaú Aonde ela cuida do ebé Cuida do Templo de Ifá Cuida do Ifá Apenas isso E cuida do seu esposo Agora, existe sim Uma IAPTB Aonde ela pode já ter se iniciado em culto de Orixá Então, ela é uma IALORIXÁ Certo? E também pode ter feito o ritual de Ifá Aonde Orumilá determinou que também ela é uma IANIFÁ Como, por exemplo, a mim Eu sou IALORIXÁ, IANIFÁ Não sou IAPTB Porque não sou casada com nenhum babalaú Certo? Mas existem mulheres que são IALORIXÁ, IANIFÁ e IAPTB Ok? Mas, para deixar bem claro aqui para vocês Que uma IAPTB Ela apenas cuida do ebé Cuida do esposo dela Que é o babalaú Guardião do mistério e do segredo E cuida do Ifá Recepciona os homóis E apenas isso Tá? Então, vocês que estão aí Colocando isso na mente De casar com babalaú Com o luô Para se intitular grandes Sacerdotisa Isso está sendo em vão Tá? Case com o luô Com o babalaú Porque realmente você quer Realmente você deseja Mas tira isso da mente De se intitular Grande sacerdotisa De conhecimento Porque uma IAPTB Ela é apenas a esposa do babalaú Ela é cuida do ebé Cuida dos homóis Cuida dos ifá Cuida dos ifá Apenas isso Tá certo? Então, não vamos deixar Se enganar Tá? Não vamos se enganar Por uma coisa Que realmente Não é a realidade Das IAPTB Né? Então, vamos dizer assim Ah, aquela pessoa ali É uma IAPTB Ela é uma mãe Ela é uma mãe Ela é a mãe do templo Ela é a mãe da casa Mas isso não quer dizer Que ela tenha o conhecimento Que o esposo dela tem Que é o guardião Do segredo Do mistério Né? Aonde eu tinha falado Também anteriormente No outro vídeo O porquê o sacerdote Ele é o guardião Do mistério E do segredo Se você não viu Peço que você assista Ao vídeo anterior Que você vai ver Essa explicação Tá bom? Mas vamos desmistificar IAPTB É apenas a esposa Do babalaú Ela é apenas aquela Que cuida Que cuida do ifá Cuida do esposo Cuida do templo Ela é apenas isso Mas não quer dizer Que ela não possa Ter conhecimento Claro que pode Ela só precisa estudar Ela precisa estudar Aprender muito E ser iniciada Dentro de outros cultos Pra poder ela evoluir Né? E ganhar aí títulos Dado por Orumilá Tá bom? Então era isso Que eu quero passar Pra vocês Que não misturem IALORIXÁ IALIFÁ Com IAPETEBI 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 É uma coisa Específica Certo? IALORIXÁ É iniciada No culto de orixá E também Cuida de orixá IALIFÁ É uma grande mulher Que tem um grande conhecimento Dentro do culto de ifá Então muitos Me perguntam IALIFÁ O que é Finalmente A senhora é Eu sou uma IALORIXÁ Porque sou iniciada Em vários cultos De orixás Certo? Sou uma IALIFÁ Porque fui feita Dentro do ifá E recebi O título de anifá Então eu sou uma IALORIXÁ E uma IALIFÁ Não sou IAPETEBI Porque não sou casada Com Babalaú Então eu sou sacerdotisa Tanto de orixá Quanto de ifá Certo? Entre outros cultos Que a IA já falou Já postou vídeo Já mostrou pra vocês Que eu sou Quimbandeira E que eu sou juremeira Mas isso não tem nada a ver Com a área Do culto tradicional Aborígena e africano Já tem a ver Com A minha raiz De Pernambuco De ser uma juremeira Tá? Já tem a ver Com a minha raiz Da quimbanda Por cultuar Tronqueiros Que são os exus Tronqueiros E as senhoras Pumbogiras Então Já são Outros tipos De cultos Diferentemente Então eu sou Uma IALORIXÁ Uma IAPETEBI E uma quimbandeira E uma juremeira Tá? Então Só ressaltando Eu sou uma IALORIXÁ Uma IALORIXÁ Uma IANIFÁ Uma quimbandeira E juremeira IAPETEBI Não Porque eu não sou casada Com o BABALAU Certo? Então eu sou uma sacerdotisa Que cuido de pessoas Igual o BABALAU Tá bom? Então era isso Que eu queria deixar aqui Pra vocês Pra quem não entende Mistura tudo Não sabe o que é Quem Quem é quem Então esse vídeo Foi feito pra isso Pra vocês Saber Que uma IAPETEBI Não é uma sacerdotisa Ela é apenas A esposa do BABALAU A mãe do EBÉ Tá certo? Espero ter ajudado Ter tirado a dúvida De muitos E Até o próximo vídeo Axé Ireu